A doação de caixas de leite longa-vida, achocolatados e bolachas praticamente lotou uma das salas da creche Formiguinha, ligada a uma igreja evangélica de Barretos. No total, foram doados para a creche cerca de 3 mil itens desses produtos. A arrecadação ocorreu no mês de julho, em uma gincana organizada pelo Grupo de Humanização do AMI, Ambulatório Médico de Especialidades Cirúrgico e Clínico de Barretos. Bem, nós já temos uma missão no AMI, que é a missão de humanizar, de ter um tratamento humanizado com os pacientes. Isso faz parte de ações humanizadoras, que nós procuramos assim sempre estar colaborando com algumas entidades. Essa, no caso, foi a gincana, que ocorreu no mês de julho, agora de 2015, e nós conseguimos, então, arrecadar em torno de 5.500 produtos. Esses produtos, eles foram destinados aqui para a creche Formiguinha e também direcionados para outras duas entidades. No total, a gincana arrecadou 5.500 produtos alimentícios, que beneficiaram também outras duas entidades assistenciais e mais algumas famílias carentes cadastradas. Segundo a coordenadora do Grupo de Humanização do AMI, a proposta deu tão certo internamente que passou a ser estendida à comunidade. Isso é sempre bom. Nós sabemos que muitas entidades aqui do nosso município, eles necessitam de um certo apoio. E os funcionários do AMI, eles sempre têm colaborado, eles são, assim, sempre positivos quanto a todas as nossas propostas, eles dão muito apoio. Então, isso nos ajuda e, consequentemente, podemos favorecer, então, essas entidades. A creche Formiguinha atende as 150 crianças de um ano e meio a cinco anos de idade, em tempo integral, oferecendo quatro refeições diárias. Os produtos recebidos em doação atenderão a necessidade de leite e bolacha das crianças por um bom tempo. Eu estou muito feliz por essa doação que está sendo feita pelo AMI, que foi feita pelo AMI. Foi uma doação, assim, muito importante por esse momento de dificuldade que todos estão passando. E a gente quer agradecer aqui, primeiramente, a Deus, e depois a todos os funcionários lá do AMI que se empenharam, todas as pessoas que colaboraram, de alguma forma, com esse empenho do pessoal, que vem suprir, assim, diretamente as nossas necessidades mesmo. Nós, quando perguntaram para nós qual era a nossa maior necessidade, nós dissemos que era o leite, a bolacha e o nescau, que são os elementos que a gente mais gasta aqui, que são crianças de um ano e meio a cinco anos de idade que nós atendemos. E, mas a gente tem outras necessidades também, mas nós priorizamos isso. Mas está aberto, né, para quem quiser fazer a doação de outros alimentos, nós estamos receptivos a tudo. A coordenadora do Grupo de Humanização do AMI agradeceu a todos os funcionários que atuaram na arrecadação e os parceiros que colaboraram com as doações. É, eu quero até aproveitar para agradecer muitos dos comerciantes aqui de Barretos que nos apoiaram, também a loja maçônica daqui de Barretos, que deu um apoio muito bom para a gente, e todos aqueles familiares, vizinhos, todos aqueles que souberam da ação e colaboraram. Obrigado. 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 Obrigado.